Porra! Fui subir o vídeo e adivinha? Cortaram a internet. Aí liguei lá e eles religaram. Claro, na promessa que eu iria pagar hoje. Porra, até que essas operadoras de internet não são tão escrotas assim como a gente imagina. Bom, o que eu quero saber é com quanto o senhor vai contribuir no ratatá da internet atrasada, hã? E o Drex? Porra, cadê ele? Se liga, isso aqui é call working, não uma comunidade hippie. O maluco vem aqui, se pendura na internet e não deixa um puto. Aí fica mole. Peraí, peraí, o Drex agiliza várias paradas aqui, Zé Bu. Se liga. Bom, deixa eu pensar com quanto eu vou contribuir. Hum, que tal com nada? É, porque eu já paguei a maior parte do aluguel esse mês e ainda paguei a luz. Fala aí, cadê aquele seu amigo maloqueiro de drex? Peraí, esse cara nem é meu amigo. É amigo daquele tal de Bento Ribeiro. Aliás, não consigo entender porque esse cara tem a chave aqui da mamacusa. Vem aqui, sabe Deus quando e... Porra, já sei. Vou ligar pra Suque e pedir um dinheiro emprestado. Matei a charada. Mas que papo é esse de Suque, Zé Bu? A Suque foi embora tem meses, rapá. Largou essa cozinha toda suja. Sumiu no mundo. Olha, já não tá na hora de você realizar que ela não vai voltar. Ah, eu sei que é duro. Mas tome consciência, chifrudo. Mas sabe, nem tudo tá perdido, não. Olha, eu tive uma ideia agora porreta pra pagar as contas aqui. Vamos fazer uma campanha de captação pra arrecadar esse dinheiro, hein? E nem coloca essa vibe errada. Você tá maluco? Esse lance de campanha não dá em nada. Tem mais de mil quadrinistas, amigos seus, passando o Pires Digital agora. A gente não tem seguidor suficiente. Melhor enxugar os custos e pedir pras pessoas comprarem mais quadrinhos. Temos é que continuar seguindo o plano A. Pra que mexer em time que está ganhando? Ganhando? Nesse ritmo a gente só vai monetizar no YouTube pra lá de 2099. Caralho, Zebo, acorda pra vida, meu filho. A gente tem que bolar uma estratégia diferente da que a gente tá fazendo. Se ligou? Escuta o que eu tô te falando, peludo. Essa estratégia vai dar certo. Eu lotava boate na Augusta nos anos 80, usando só um orelhão. Enquanto tu tava vendo o Jasper na rede manchete. De repente, a gente entra aí em uma corrente viral de novo. E o canal bomba. Internet é assim. De uma hora pra outra, a gente explode. Ah, claro. Então é só a gente pedir pra operadora não cortar a nossa internet e ficar ali linda esperando a nossa explosão. Pare e pense. Sabe o que eu vejo que vem dando muito certo por aí? Aham. O que, sabichão? Você faz um vídeo com um desses influencers. Um desses moleques estranhos aí com meio milhão de seguidor cada. Entendeu? Pra gente que tem dois mil no Instagram, é jogo. É, mas tem que ver se esses moleques conversam com a filosofia do nosso canal. Ô, não me venha com esse papo, não. Cole com alguém que tenha mais seguidores que a gente. Faz um vídeo com o cara e depois o cara faz um com a gente aqui. Vocês não vão transar? É só passar seguidor um pro outro. Que nem você passava doença venérea lá nos anos 80. Coisa assim. Hum, ok. E quem seriam esses influencers? Mas, lebo, normalmente quem costuma contar vontade por aí que é cheio de amigos famosos é você. É, mas eu não quero ficar pedindo nada pra ninguém. Ah, tô ligado. Mas me pedir dinheiro pra pagar a internet, cê sabe, né? Hum. Aê, lembrei. O Drex me deu uma ideia. Hum. Sabia que você não tinha formulado esse raciocínio todo sozinho. Ah, vai se fuder. Então, posso falar? O Drex falou pra dar um papo naquele seu amigo e do Beto, o maloqueiro de dread. Parece que ele conhece um monte de gente e tal. Pô, já falei que não é meu amigo. Acho aquele maluco chato pra caralho. Queria pedir nada pra ele, não. Olha, meu irmão, esse orgulho seu vai te levar a lugar nenhum. Vá em frente. Faz igual essas merda que você vive falando pro seu seguidor fazerem. Fumar, focar e fazer, sei lá. Liga pro cara. Tem uma ideia melhor pra trazer seguidor? Hum, tem. Será que esse tal de Blue vai conseguir uns influencers irados e cheio de seguidores pra fazer parceria com a Mamacusa TV? Você acredita que assim os likes vão aumentar e novos contratos podem ser assinados, fazendo com que o Deus Dinheiro acalme os ânimos no local e traga paz pros nossos heróis? Só tem um jeito de saber. Siga todas as redes da Mamacusa TV. Os links estão na descrição do vídeo. Compre quadrinhos brasileiros, vegetais orgânicos e divulgue a Mamacusa TV.